Nas avenidas, só muitas crateras, areia ou lama. A avenida Nossa Senhora da Vitória, que dá acesso ao bairro Bom Jardim, nunca foi asfaltada. A rua da Jussareira, por onde trafega o ônibus, também está em péssimas condições. A lama chega nas calçadas e portões das casas. Aqui os moradores explicam que os benefícios não chegam por causa da confusão entre os municípios de São Luís e São José de Ribamar. O povo dos poderes não querem ajudar. Por quê? Porque aqui dentro do conjunto, esse conjunto aqui foi entregue para o pessoal que mora em São Luís. Os eleitores daqui são de São Luís. Então, o prefeito de Ribamar não vem ajudar aqui porque não tem interesse a ele ajudar uma comunidade que ele sabe que não vai ter voto. E o pessoal e os candidatos de São Luís não vêm para cá porque também aqui é Ribamar e não interessa a eles. Aí a gente fica a Deus dará. Ninguém olha para ninguém aqui e a gente é que fica sofrendo. Então, eu queria que as autoridades tomassem uma providência nesse negócio aqui porque não pode ficar assim. Nós estamos abandonados aqui. Para completar, na avenida principal do Alto do Turu, o lixo se acumula em cada esquina. Tão perto das casas que os urubus vão se espalhando nos telhados. Vem nessa cebozeira, os urubus em cima da casa da gente. E com pouca, o pessoal vai pensar que a gente é podre. E com pouca, o pessoal vai pensar que a gente é podre.